Fala pessoal, vem comigo para mais um vídeo. Como vocês podem perceber, aqui eu vou fazer uma escada de viga central. A gente já começou. Na verdade quem está fazendo não é só eu, é eu e meu irmão e o nosso ajudante que estão fazendo essa escada aqui. Ela aqui, essa altura que você está vendo aqui, já está calculada e eu vou explicar para vocês o tamanho desse patamar, que fica um patamar e dão um metro de largura e o espelho dessa escada viga central, ela vai ser 17.5 e o piso, que chama de pisante, também vai ficar 25 centímetros. Para isso você precisa ficar aí para você entender no detalhe como você encontrar essas medidas. Aproveita, clica aqui embaixo, se inscreva no nosso canal e ativa o sininho para receber as notificações. Essa parte já está pronta, mas você vai entender, quando chegar aqui, você vai entender o que eu quero passar para você nessas medidas. Vou mostrar aqui, primeiro aqui, vou mostrar aqui. Aqui, esse piso aqui, esse patamar aqui, ele vai ficar com dois metros de largura, porque eu tenho que pegar uma parte de piso, colocar aqui, que vai entrar aqui, a gente ainda vai cortar aqui ainda, a gente gosta de cortar depois, a gente faz e depois corta, e o outro vai entrar aqui, no meio também, um metro, que vai parar ali, naquelas pontas que vocês estão vendo ali, está vendo? Então ele sobe aqui, mostra para cá, ele sobe aqui, começa aqui a escada, entra aqui, a gente vai cortar uma parte dos espelhos e piso, e pega daqui do centro também e vai lá em cima. Como é que é feito essas medidas aqui? Vamos aqui, aqui, essa armação já está pronta. Daqui desse ponto aqui, até no centro dessa armadura, tem 50 centímetros. Por que 50? Porque uma parte do nosso piso, que vai subir ali na escada, lá na parte do patamar, vai ficar com um metro e a outra parte com um metro. Então daqui que tem 50 centímetros, beleza? Até aí tudo bem, né? Agora, daqui, desse ponto aqui, até aqui de baixo, mostra aqui, até aqui de baixo, eu tenho 3 metros. Agora a gente vai descobrir como que é feito para você entender aqui, para você tirar o tamanho do seu patamar e o tamanho do seu piso, que é 25 nós aqui, e a altura do espelho. Vamos começar por aqui, ó. Presta atenção. Chega para aqui, para você mostrar aqui direitinho para nós. Olha aqui, ó. Isso. Ninguém nunca te mostrou, eu vou te mostrar aqui agora, que é um detalhe muito importante na escada de vidro central, não só na escada de vidro central, mas em todas as escadas. Aqui, ó. Daqui, da laje, que está inacabada, tem uma laje aqui, correto? Até lá embaixo, no meu contrapiso, no meu laço de concreto, eu tenho 3 metros e 15. O que que eu faço? Eu vou dividir 3 metros e 15, eu vou começar por 18, correto? Aí eu vou dividir 3 metros e 15 por 18, no meu caso aqui, eu encontrei 17.5. Então, o meu espelho aqui, ó, ele vai ficar 17.5. Vamos começar pelo espelho aqui, para você entender. Essa parte daqui, a gente não conta, beleza? Então, a gente vai contar o piso daqui, o espelho aqui e o piso daqui para cá. O nosso piso aqui, os nossos pisos, ficou dividido por 18. Entendeu? 18. O que que acontece? Quando você vai fazer uma escada, nesse caso nosso aqui, que nós já temos o nosso patamar, o nosso patamar, ele já é um piso, ele é considerado um piso. Então, toda vez que você for fazer uma escada com vidro central, que tiver, tipo essa aqui, que subiu e sobe aqui, Então, nós temos dois lances de escada para subir em um patamar. Então, sempre os lances ali, ó, do nosso piso, tem que ser par. Deu para entender? Então, ali, eu vou ter 8 lá e 8 aqui. Com mais o meu patamar, vai para 17, correto? Com mais esse aqui, vai para 18. Só que esse, elimina. Vai ficar com 17. Então, aqui, 8 pisos aqui, 8 pisos lá. E mais o de lá, deu 17, correto? 17. Com 8 e 8, 16 e 1, 17. Então, está tudo bem. Para a gente descobrir essa altura aqui, para a gente colocar essa altura para lá embaixo dar certo, e a gente, que a gente sabe que aqui em cima vai piso. Aqui em cima, aqui, ó, ainda vai uma massa, né? Que a gente não sabe como é que ficou aqui o nosso alinhamento, que é se ele fica alto e fica baixo. Então, a gente tem que considerar aqui, aproximadamente, uns 4 centímetros. Com mais 1,5 de porcelanato, nós vamos para 5,5. Então, os meus 17,5 centímetros aqui do meu espelho que eu vou começar, eu tenho que começar ele, já considerando aqui os 5,5 centímetros aqui para cima. Então, 17,5 menos 5,5 é 12. Então, você marca 12 aqui, ó, entendeu? Marca 12 centímetros. Aqui, ó, marquei 12 aqui, ó. Então, eu fiquei com 12 aqui e 5,5 em cima. Vai dar para 17,5. Então, esse é o meu primeiro espelho. Aí, eu começo riscando a minha escada, aqui, ó. Riscando ela assim, ó. Vou fazendo assim, ó. Fazendo aqui, ó. Só porém aqui, né? Vou riscando aqui, ó. Eu mexo 12 daqui, ó. Eu estou mostrando aqui porque está ficando mais fácil para filmar ali. Mas, eu vou começar 12 é dessa ponta aqui, ó. De cima da laje. Então, daqui aqui eu ponho 12. Risco aqui, ó. E vou fazer aqui assim, ó. Isso eu vou mostrar para você no próximo vídeo. Isso é só para você entender. Vou riscando. Quando eu... Lembrando que aquele 5,5 que está lá, ele vai ficar lá embaixo. Então, o nosso cálculo aqui vai ser igual. Não vai mudar nada. O 5,5 de lá vai para baixo. Para quanto na hora que você chegar ali, que você colocar todos os pinos ali, o postulonato e mais a massa, vai ficar com 17,5. Então, nós não vamos ter ali um espelho mais alto, que costuma a gente encontrar isso muito nas construções. Beleza? Então, encontramos isso aqui. Agora, vou descer aqui para a gente entender aqui como que foi falado ali. Beleza? Lá, eu coloquei 12 com mais 5,5. Aí, eu venho medindo aqui, ó. Então, aqui, daqui, ó. Nessa bebida, a gente vai colocar uma tábua aqui, ó. A gente vai colocar uma tábua aqui. Daqui, lá. Para a gente marcar o nosso piso. Beleza? Nós encontramos a nossa altura, que é 17,5. E para me encontrar nesse estilo de escada aqui o tamanho do meu piso? É simples. Presta atenção. Se no começo do vídeo eu mostrei para vocês que tem 3 metros de comprimento ali, então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que considerar esse 1 metro da parede até aqui. Então, sobrou 2 metros. Então, eu vou pegar 2 metros aqui. 2 metros, né? E vou dividir por 8. Por que por 8? Porque aqui eu tenho 8 lances de piso. 2 dividido por 8 dá 25 centímetros. Então, sempre que você for fazer uma escada dessa aqui, vida central, que você tiver um patamar, você tem que considerar o tamanho dele aqui, a largura dele, e depois você vai dividindo pelo número de pisos até você encontrar o tamanho do seu piso. Aí você tem que fazer a conta certa para você não colocar o piso muito pequeno e nem o espelho muito alto. Na regra normal, um piso tem que ficar de 25, 26, 27, 28 até 30 centímetros. Está legal. A altura do seu espelho tem que ficar com 16 até 18 centímetros, que eu considero uma altura bacana. Agora, mostra para cá. Passa aqui. Cuidado que você não... Mostra para cá. Vem aqui. Fica daqui para você mostrar aqui. Olha aqui. Está vendo aqui? Essa medida aqui, essa medida que vocês estão vendo, esse risco aqui, essa escada, eu já risquei ela aqui. Ela está toda riscadinha aqui. Para quê? Para me encontrar essa altura aqui. Entendeu? Daqui para cima, eu tenho 8 pisos, que vai dar aqui. Mostra que fica daqui. Aqui. Está vendo? Os meus 8 pisos, eles vão parar ali. Entendeu? E aqui, nesse lugar aqui, eu tenho mais 8 pisos, que vai entrar aqui. Eu acho que vocês entenderam. Se você não entendeu, você pode deixar aqui no comentário, que você não entendeu, sobre como a gente descobrir, quando a gente tem uma escada, desse jeito aqui, como a gente descobrir, como é o tamanho do seu espelho, o tamanho do seu piso. Deixe aqui nos comentários, que eu vou explicar para você, de uma forma bem simples, para você entender. Vamos recapitular aqui. 3 e 15. Divide por 18. Eu dividi por 18. Sempre é bom você tentar encontrar, as medidas exatas. Então, eu dividi por 18, e encontrei 17.5. Lembrando que sempre, você tem que começar, o primeiro espelho lá em cima, tirando a diferença, do seu lastro de contrapiso lá em cima, e mais o seu porcelanato. Aí, ele vai ficar, aqui embaixo, a altura, os 5 centímetros, que eu, tirei lá em cima, que eu aumentei para cima lá, ele vai ficar aqui embaixo. Então, todos os meus pisos, vai ficar a mesma altura. Espero que você tenha gostado, se você gostou, clica aqui embaixo, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, para receber notificações. Fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.